E aí pessoal, bom dia! Bom, é o seguinte meu, eu vou fazer a apresentação hoje da BIOS Da nova BIOSTAR A85X, que é a nova placa para o soquete FM2 A placa foi mostrada há alguns dias atrás, agora eu vou ligar pela primeira vez Esse sistema, esse novo sistema, né? O processador é 5800K Que no caso é o top desse lançamento aí, que vai ser feito agora no começo de outubro E essa placa também é a top, pelo menos da BIOSTAR, né? Olha, podemos notar que a BIOSTAR deu uma mudada na interface da BIOS Nas cores, tipo no pano de fundo, né meu? Posso controlar pelo mouse Vou te dizer que não tem nenhum lag, meu, ó Bem facinho e tal, né? Só tem duas opções de linguagem, que seriam o inglês e o chinês, né meu? Chinês e tal, né? Volta para o inglês Aqui em cima tem a versão da BIOSTAR, né? 8.22 Por enquanto, eu deixei instalado 8GB de memória igual ao Chanel Perfeito Aqui o horário e tal, né? Só que a data está errada, né? Desculpa Eu tenho que consertar aqui Mas beleza Então vamos fazer o seguinte Vamos começar a mostrar o que é interessante nessa BIOSTAR aqui, né? Olha agora o acesso pelo teclado, né? O avançado O PC e tal, né? O PCI e tal, né? O PCI e tal, né? O ACP O ECM MODE e tal, né? Agora vamos para as configurações de CPU PowerNow NX MODE virtualização, né? Esse aqui é relativo ao boost dele. C6, também um manual e tal. Temperatura limite do HTC. Configuração sensata. Perfeito, por enquanto não tem nada instalado na placa. Configuração USB e tal, né, meu? USB, USB 3.0, as opções são tudo on e off, né, meu? Smartphone control e tal, né? USB 3.0, USB 4.0 e tal, né? CPU fã e tal. Para calibrar ele, né? Vamos ver qual é que é. Perfeito. Inclusive, deixou até uma sugestão, né? Pode você... Olha aqui, agressivo e tal, né? Manual e o quite. Super e ó, Configuration. Para restaurar e tal, seria o port. Monitor. Deixa eu dar o temperaturo. Network. Um e off, certo? Um e off, né, meu? Certo? Essa é a parte levantada, igual o chipset. Assault bridge. USB e tal, né? GPP. E o áudio, né? North bridge. Isso aqui em relação ao vídeo, né? Vídeo primário, as opções e tal, né, meu? Vídeo integrado. Disable. Force. O tamanho da memória que eu posso usar e tal, né, meu? Passou até por 2GB, se eu quiser. E por aí vai, né, meu? Descobro. Deixa eu voltar lá. Se tem mais alguma coisa interessante. SPPP. Police. Que porra essa? Ah! Esse aqui é para economia de energia e tal, né? Surround view. Enable and disable. SB location. 4 acima de 4 e abaixo de 4. Ok. Onboard device. Geotech. O chip da Reotech e tal, né? Onboard LAN. Boot. Você precisa de boot e tal, né? Legal, hein? Segurança, password, né? One que é o overclock. Vou deixar isso aqui mais para frente porque é essa parte que mais interessa para mim, né? Perfeito. Vamos agora para o One. É. O que eu estou usando hoje é a 5800K. O clock base dele é 3800K. Por enquanto o barramento da memória está em 1600, né? E aqui embaixo são todas as opções de overclock que eu tenho. Não tem aquele monte de configuração, né, meu? Mas eu já garanto que o que tem aqui é mais do que suficiente para você... Nossa! Para você se divertir para caramba, meu. Então vamos lá. Vamos começar a mostrar aqui os trecos, né? Overdrive switch, manual ou OC switch. Esse aqui, se você apertar aqui, meu, ele vai te dar um overclock automático, né? Na placa mesmo tem esse OC switch aqui. Apertou ali e já era, meu. Manual mode. Esse aqui é o clock base da CPU 100. Esse aqui sempre é bom deixar... Esse aqui é Speed Spectrum aqui. Deixa sempre em disable, né? Quando você está fazendo overclock. Isso é muito interessante. Controle do... Do gráfico on board, né? Clock dele, 800. Memória manual. Via do DR e tal. Até 2133, mas essa placa vai além disso, bem além disso, né? Suporte ao... AMP, né? Enable and Disable. P-State. Certo? Aqui eu tenho controle do multiplicador. Do vid, certo? O básico... O base dele é 3800, né? Isso aí sem o turbo. Configurações de latência da memória, né, meu? Pra um canal, pro segundo canal e pra ambos. Enquanto tá bem... Tá bem relaxado, né? Também relativo à memória e tal, né? Voltagens. Voltagem da memória. Olha aqui, ó. Um bocado de coisa, hein? Vai até mais... 400 0.490. Um bocado de... Um bocado de... Voltagem, hein, meu? Aí vai dar 2000. Aqui, ó. Pra APU também, mais... 490. 0... Mais 0.490. O chipset aqui também... Mesma coisa. Isso aqui dá um pouco mais, ó. Mais... 0.5. APU e o NB voltagem, meu. O chipset aqui, né? Mais 0.5 também. Esse aqui é o... Load line. As opções, né, meu? Vai dar mais estabilidade aqui, né? Normal é 0%. Aqui também, ó. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver a minha memória que eu tô usando. JSQ2400C10. Esse aqui é o profil dela, né? Só que essa memória é tunada pro Intel. Provavelmente vai trabalhar... De forma diferente no AMD, né? GP ou tal, né, meu? Olha, fazer overclock num processador da AMD não é tão complicado, meu. Ainda mais quando a gente tem um processador como esse aqui, que tem um multiplicador desbloqueado, que as minhas opções são bem maiores. Eu posso mexer tanto no clock base, como no multiplicador, meu. Olha, 38. Vamos ver aqui. Olha, vamos ver o limite do multiplicador que eu tenho aqui. 63, meu. Isso aqui parece um hybrid. Perfeito? Lógico, né, meu? Que agora não vai ficar na coisa sair, porque eu tô com um aircooler que não é tão forte, né? Vamos colocar... É... O V de base é 1.33. Vamos subir pra 1.45. Não tenho certeza se vai ligar ou não a máquina, porque é a primeira vez que eu tô mexendo nesse processador aqui, nesse conjunto. Vamos ver qual é que é, meu. Essa alteração que eu fiz aí foi direto no vídeo do processador. Eu tenho outras opções que eu posso alterar. Posso dar mais voltagem, lógico, né? Por outros métodos. No caso, seria aqui, ó. Apeu, core e voltagem, meu. O que eu colocar... Aqui, mais, né? Tudo mais, mais, mais. O que eu colocar aqui, ele vai simplesmente acrescentar... Deixa eu ver quanto que tá aqui, ó. Monitor, meu. Olha, então, com 1.48. O que eu colocar mais ali, vai ser acrescentado aí, nesse... No APU, core e voltagem. Vamos fazer o seguinte agora, meu. Configuração de CPU. Olha aqui, meu. 4.500, certo? 1.45. Esse é o estado atual desse sistema. É lógico, eu não sei se tá estável ou não. Mas já é um começo. Isso, pra quem entende um pouco, sabe que... O Liano, que é a primeira geração de APU, ele não chegaria a isso aí, mas... Mas de jeito nenhum, meu. A não ser que você usasse... Dry Ice ou Nitrogênio, meu. Porque com um ar cooler, sem chance. E foi só colocar o dedinho aí, que já era. Olha... É... Eu ainda tô usando o video onboard ainda dessa plataforma, né? Todo mundo sabe que o video onboard, ele te limita um pouco no overclock. Quando eu colocar uma placa dedicada... Provavelmente eu vou ter mais estabilidade no overclock, né? E... Muito mais potencial pra subir. Mas isso aí que eu fiz agora, é apenas uma pequena amostra... Do que a gente pode esperar dessa nova plataforma. Pelo menos em overclock, meu. Isso aí já tá mostrando que é... Show de bola, hein, meu. Vamos fazer o grande finale aqui agora. Vamos ver se vai ou não. P-State. 5.000. Vamos ver o que tem de vídeo. Não sei se vai... Vamos vê-lo. Espero que vá. É, queridos amigos da Rede Globo. Olha aqui, ó. 5.000. Ou seja... Logo de cara, eu coloquei 5.000... Nesse... Nesse processador aqui, meu. Olha que é 5.000 de novo. P-State. Tô colocando a mão aqui no dissipador, meu. Ele não tá quente. Vamos dar uma olhada aqui pelo monitor. Lógico que esse monitor aqui ele é meio furado, né? Mas a gente tem uma paz por ele. 39 e tal, né? Beleza? Então é o seguinte, galera. Vamos ficando por aqui, né, meu. Porque agora eu vou... Instalar uma nova partição de Windows. E vou começar... Os testes, né? O desempenho dele e tal, né? E o overclock. Porque esse overclock aí é só um overclock meio que... Pra gente... Abrir o caminho, né, meu. Já sabe mais ou menos por onde começar. Eu não vou falar... É lógico que eu não posso afirmar que isso aí esteja estável. Eu mesmo não tenho nem certeza. Então eu não vou falar uma coisa que eu não sei, né? Mas... Pelo menos a gente já sabe mais ou menos por onde começar. E pra finalizar, meu. Eu vou mostrar aqui também a plataforma, né? Eu vou retirar a câmera daqui e tal, né? Ela está no tripé. Perfeito. Olha aqui, ó. Esse aqui é o A85X. Conectei só o básico mesmo, né? Aqui as memórias. O cooler, né, meu, que é o G-Power. Apesar de ser bonito e grande, ele não tem tanto desempenho assim. Certo. Aqui embaixo a fonte, né? Uma Corsair 1200. Aqui a minha mesa, né? Que eu usei as vejeadas de mesa. Porque aqui na minha mesa mesmo não está como está isso aqui. Está uma bagunça danada, né? Não tem nem como colocar aqui. Aqui os monitores, né? Mesmo trabalhando e tal. E aqui está o... Onde foi filmado, né? Tem mais um monitor aqui pra fazer o... O Infinity. E tem outra, né? Eu vou testar o Infinity nessa placa também, hein? Eu fiz a mesma... Vou fazer a mesma coisa que eu fiz colhando. Na primeira vez. Perfeito, galera? Olha, muito obrigado mais uma vez, hein? E vamos ficando por aqui. Mais um detalhe, hein? O Vasco hoje estrupou o Figueira. Falou, galera? Abração, hein? Inté. Idale Vasco.